Deverão estar em educação integral, tempo integral. Aqui em Brasília já era para ser em todas elas, porque a gente tem recurso para isso. Aprovamos também em dobrar o número de universitários hoje. Hoje nós temos quase 6 milhões de alunos no ensino superior. No plano de educação nós queríamos passar para 12 milhões. Vocês sabem que até pouco tempo poucas pessoas faziam faculdade, né? Normalmente só quem tinha grana, né? Agora não, agora já tem uma grande parte da classe média que ainda consegue, já consegue entrar nas universidades e nas faculdades. Nós queremos dobrar isso nos próximos 10 anos. E melhorar a qualidade, por isso que nós dobramos o recurso. Porque a qualidade do ensino público hoje, de um modo geral, ainda está muito ruim. Só no Brasil todo, né? Muito ruim. O que está acontecendo hoje? Poucos alunos conseguem entrar nas universidades federais, né? Universidade Federal é aquela que é mantida pelo Estado, que é a UNB. Aqui em Brasília nós temos a UNB. Quem entra na UNB? Antigamente só entrava quem tinha grana mesmo, quem estava por conta de estudar, que estudou em uma boa escola. Apesar que na época, nos anos 70, quando eu estudei a minha sétima série, oitava série em Brasília, as melhores escolas eram as escolas públicas. O pessoal ainda brincava, né? Quem ia para a escola particular é quem não conseguia passar na escola pública. O pessoal brincava. Papai pagou, passou. Hoje não. Hoje o que aconteceu? Universalizou o acesso, porque também antigamente poucos estudavam. Quando você universalizou, todo mundo tem direito à educação, aí a qualidade diminuiu muito. E hoje então, ainda hoje, grande parte dos alunos da Universidade de Brasília são exatamente aqueles que têm poder aquisitivo, que estudaram em uma boa escola, que têm computador, que os pais têm nível superior. Quem não tem condição de estudar em uma boa escola e de fazer um bom cursinho e entrar na UNB, esses que se quiserem estudar, têm que estudar na escola particular pagando, né? Que é o contrário. No Brasil é o contrário. Quem pode pagar, não paga. Quem não pode, se quiser estudar, tem que pagar. Aí foi que criamos vários projetos. Eu, particularmente, fui beneficio. Eu não fiz a UNB. Eu não fiz a UNB porque na época também eu trabalhava, não tinha como fazer. Comecei a trabalhar com 14 anos. Naquela época eu ainda podia, né? Então, mas eu tive a grande oportunidade. Eu estudei em uma boa escola e fiz uma faculdade particular porque eu ganhei uma bolsa. Então, eu estudei com bolsa. Fiz meu segundo grau com bolsa, fiz minha faculdade com bolsa. Se não tivesse conseguido isso, não teria feito faculdade. Por isso que quem me conhece aqui em Brasília sabe que o meu principal projeto, né? É o que? Fazer com que as pessoas possam fazer uma faculdade. Então, nós criamos o cheque educação, que vocês já devem ter visto falar, né? Tem mais de 100 mil alunos hoje que fazem faculdade com cheque educação, que é uma bolsa parcial que nós temos. Criamos agora aqui o ProUni, o FIES. O ProUni é bolsa integral, inclusive, né? Dependendo da nota do Enem, né? Que vocês vão fazer, ou vão fazer ainda, ou já fizeram. Dependendo da nota, você tem acesso ao ProUni, que é uma bolsa integral. Eu, quando fui secretário aqui em Brasília, eu tinha a bolsa universitária. O aluno ganhava uma bolsa de 100% e trabalhava 4 horas por governo na escola pública, na educação integral, dando a contrapartida, não sei se a escola de vocês tem ainda. Mas foram quase 3 mil bolsistas que ganharam a bolsa do governo e ficaram ajudando a escola pública, 4 horas por dia, como monitor, ajudando os alunos da escola pública. Então, são vários projetos que a gente fez aqui na área de bolsa, né? Hoje tem o FIES também, que é um financiamento, para quem quer fazer uma faculdade e pagar depois de formado. E na área de saúde e educação, qualquer curso de saúde e educação, se vocês depois trabalharem para o governo, vocês não têm que pagar a faculdade, não precisa pagar. Então, tem vários incentivos hoje para o aluno fazer uma faculdade. Bem, só que no Brasil tem um problema hoje, né? Cultural. Todo mundo quer ver seu filho na faculdade, tem um curso superior. Mesmo que tenha só o diploma, né? E no Brasil não se valoriza os técnicos. Agora, Brasília, que vai ter agora a partir deste ano, principalmente, as escolas federais técnicas, os IFETs, né? Então, tem aqui na Asa Norte, na Ceilândia tem, lá na Taguatinga Centro, na Emi Norte, no Riacho Fundo 1, São Sebastião. Várias cidades ganharam, então, o Instituto Federal de Educação. São cursos técnicos. E é o que o mercado precisa. Hoje é muito mais fácil você conseguir um emprego fazendo um curso técnico do que curso superior. No Brasil é o contrário dos outros países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, para cada uma pessoa que faz ensino superior, você tem quatro ou cinco técnicos. No Brasil você tem cinco de nível superior para um técnico. Então, o que está faltando em Brasília e no Brasil hoje, também, são técnicos, cursos técnicos. Então, eu lembro muito bem quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, uma das coisas que eu levei para a secretaria foi as escolas técnicas. Então, tem lá a ETB, a Escola Técnica de Brasília, que era no Areal, né? Vocês devem ter visto falar. Tem lá na Ceilândia, a Escola Técnica da Ceilândia, que fica ao lado do Abadião. E tem em Planaltina também. São três escolas técnicas que tem no Distrito Federal. Agora, tem os Institutos Federais, que devem ir para mais de dez. E em cada cidade deve ser construída uma escola técnica. Então, eu me lembro que lá na Escola Técnica, tanto da Ceilândia, quanto da Planaltina, quanto do Areal, os alunos já estavam lá empregados. As empresas já iam na escola para cadastrar os alunos que estavam concluindo o curso técnico. Porque no Brasil falta técnico. Eletricista, né? Edificações, na parte de eletroeletrônica, né? Tem vários cursos aí que o mercado está precisando, não tem ninguém para trabalhar. E agora, principalmente na área de informática. Na área de informática está vindo agora a cidade digital. Depois de doze anos aí, o Banco do Brasil está inaugurando agora, este mês provavelmente, já o Data Center na cidade digital. E a expectativa é levar para lá duas mil empresas. Que fatalmente vai precisar de técnicos. E também nível superior, mas também de muitos técnicos. Na área de tecnologia, na área de tecnologia da informação. Então, a votação de Brasília hoje é serviço. Principalmente serviço de telecomunicação e comunicação e informática. Então, é uma área muito importante e que vai gerar muito emprego. Bem, mas o que acontecia antes, e ainda é um pouco cultural isso, a minha geração, por exemplo, as pessoas eram preparadas para trabalhar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, para ser funcionário público. Ninguém foi preparado até pouco tempo para ser empresário. A maioria foi treinado para ser empregado. Todo mundo quer ser empregado. Só que de um tempo para cá, nos últimos anos, agora, criou-se uma figura do empreendedorismo, né? Ou seja, cada um tocar o seu negócio. E o que eu posso dizer para vocês, gente, é o seguinte, qualquer coisa bem tocada pode dar um resultado maravilhoso. Tudo que é bem feito, tudo que é de qualidade, tudo que é diferencial, você pode ter sucesso em qualquer coisa. Se você faz um bom cachorro quente, bem preparado, bacana, você vai conseguir vender muito bem e ficar rico com isso. Então, tem gente que fica rico com essas coisas. Vocês estão acompanhando agora na televisão, né? Pessoas jovens de 24, 22, 18 anos, que criaram algum instrumento de tecnologia, algum software, e que agora estão milionários. Está aí o Facebook, está aí o Twitter, essas coisas, foi tudo feito por jovens. A gente que, quando eu trabalhei a questão da cidade digital, eu viajei muito, eu fui no Japão, na Coreia, para conhecer lá os parques tecnológicos, principalmente Itaewan. Itaewan era uma ilha que só plantava arroz e só tinha camponês, e que depois de 20 anos investindo em educação, passou a ser um paísinho desse tamanho que exportava mais do que o Brasil. Mas só exportava tecnologia. Enquanto o Brasil tinha que transformar, tinha que vender em carretas e carretas de grão, de soja, café. Aí você vendia, não sei quantas toneladas, um navio inteiro para comprar meia dúzia de equipamentos eletrônicos, que eram desenvolvidos nesses países desenvolvidos. Então, o brasileiro, agora é que está começando esse espírito de empreendedorismo, de qualquer um de vocês ter alguma ideia, transformar essa ideia num negócio. No Brasil, hoje, eu até vi uma pesquisa essa semana, que os jovens, inclusive, reduziu bastante, o percentual significativo, de ingresso jovem no mercado de trabalho. Os jovens estão preferindo estudar mais do que começar logo a trabalhar. Isso é uma pesquisa recente. Mas hoje, infelizmente, os nossos jovens precisam ajudar as famílias muito cedo. Eu, particularmente, poderia ter feito uma universidade com muito mais tranquilidade e tal. Não, eu sempre trabalhei de manhã, de tarde, dei aula à noite, sempre foi assim, três turnos, a vida toda. Por quê? Porque a gente tem que ralar mesmo. Se você quiser vencer na vida, você tem que ralar. Estudar, muito, e depois trabalhar bem, com dedicação, daquilo que gosta. Então, para vocês terem ideia, quando eu cheguei aqui em Brasília, em 1970, eu tinha 13 anos. Meu pai era vigia, aqui na Esplanada, aqui na Casa do Chá. Veio para cá em 1968, morou dois anos em Brasília, sozinha aqui na Vila Planalto, depois trouxe a família. Minha mãe trabalhou no ginásio do Guará, como servente. Merendeira, né, depois. Lá no ginásio do Guará. Porque naquela época ainda tinha, não sei se hoje ainda tem, mas... Aliás, tem, né, merenda escolar, né, ainda tem. Mas na minha época, minha mãe trabalhava no ginásio do Guará, como merendeira. Tinha 13 anos. 13 anos trabalhei já, trabalhava aqui na W3, numa banca de revista, acordava de madrugada. Só que do lado da banca tinha um banco, Banco Mineiro do Oeste. Com 14 anos eu conseguia entrar no banco. Com 15 anos eu era escriturário, fui promovido. E com 16 anos eu conseguia estudar na melhor escola de Brasília e trabalhar nessa escola. Foi aí que eu ganhei uma bolsa para estudar e trabalhar. Aí é fácil. Quem estuda numa boa escola, passa em qualquer coisa. Eu só não fiz o UNB, porque na época a UNB só tinha de manhã. Como eu tinha que trabalhar o dia todo, não conseguia fazer o UNB, porque o UNB naquela época só tinha de manhã. Hoje não, tem à noite também. Mas fiz uma faculdade particular, a UDF. Formei em contabilidade, sou contador, sou auditor, fiz pedagogia também. E aí é muito fácil. Você estudando numa boa escola e tendo vontade de vencer, faz. Não dá é para empurrar com a barriga. Vou fazer uma faculdade só para fazer, para dizer que tem. Porque antigamente bastava um canudo. Nos anos 70, quem era funcionário público aqui em Brasília, bastava ter um canudo para ser promovido. Hoje não. Hoje o mercado de trabalho não quer saber de canudo. Quer saber também, evidente. A pessoa tem que estar qualificada. Mas o mais importante hoje, no mercado de trabalho, é as pessoas saberem o que estão fazendo. E fazer bem feito. Então não adianta você chegar numa empresa, dizer que você fez o curso periodístico daqui, não sei o quê, mas na hora de executar você não consegue fazer nada. Então não basta ter o canudo, tem que saber. Bem, é evidente que o ideal para nós, como qualidade de vida, como oportunidade, era realmente oferecer a todos os jovens, na sua faixa etária, as condições de estudar numa boa escola, de ter uma boa educação, de ter um momento certo de entrar no mercado de trabalho, de ter oportunidades, que é outro problema em Brasília hoje. Nós estamos com um problema sério de vagas no mercado de trabalho. Aliás, até temos vaga, o que está faltando muito ainda em vários setores, é a mão de obra qualificada. Porque um monte de empresa querendo, só na área de informática, para vocês terem ideia hoje, precisa de 5 mil trabalhadores, e não tem. Não tem 5 mil trabalhadores, daquilo que o mercado precisa. Eu me lembro, quando eu fui secretário, a grande dificuldade, e aí a gente está contornando isso, ainda tentando amenizar esse problema, é que as universidades, e o setor produtivo, o setor empresarial, e o governo, não se conversavam. Cada um tocava a sua vida, sem uma conversa. Aí eu percebi, na primeira reunião que eu fiz com os empresários, com o governo, e com as universidades, que faltava um diálogo, quer dizer, muitas faculdades, estavam preparando os alunos, com conteúdos, que o mercado já não precisava mais, que já estavam ultrapassados. Então, você se formava, quando você chegava na empresa de informática, por exemplo, os cursos que você fez, eles estavam todos defasados. A empresa queria outras coisas. Então, agora que as coisas estão começando a acontecer, das universidades, das faculdades, já trabalharam no sentido de preparar os jovens para o mercado de trabalho, de acordo com o que o mercado está precisando. Então, a história tem um papel duplo ainda. Primeiro, formar o cidadão, na vida normal, e também preparar para o mercado de trabalho. Nós estamos aqui com vários projetos em andamento. Primeiro, o mais importante de todos, e aí eu tenho dito que a importância do dia 18 e dia 19, principalmente dia 19, o que o governo fez? Nós aprovamos o plano de educação aqui na comissão, já deveria ter ido para o Senado, e lá, transformado em lei. E o governo, a partir daí, teria que investir em educação, nos próximos 10 anos, dobrar em termos de investimento. Mas quando o governo percebeu isso, alguns deputados do governo, por orientação do governo, disseram, não, não vamos mandar para o Senado, não, vamos levar para o plenário primeiro para discutir. O governo não quer, não aceita, a gente aprovar a duplicação dos recursos, de passar para 10% do PIB para a educação. Então, nós vamos agora, dia 19, agora, no plenário, votar este recurso. Se a gente conseguir votar e derrubar o recurso, ou votar contra o recurso, o projeto mantém aprovado, como fizemos, e vai para o Senado, depois vira lei. Se lá no plenário, os deputados votarem contra, quer dizer, votarem a favor do recurso, mas contra o plano de educação, aí o que vai acontecer? O projeto vai ser novamente rediscutido a questão dos 10% do PIB. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida de que sem recurso não se faz educação. Agora, se as pessoas não se mobilizarem, não encherem esses corredores aqui, o plenário, na Câmara, conversar com os deputados, a gente não consegue aprovar. Depende de mobilização. Então, não adianta o professor ficar de greve, todo mundo ficar de greve, nessas confusões, porque sempre quem perde é o aluno, porque o momento é agora. Eu tenho feito, falei, inclusive, com os professores do outro dia, nas duas reuniões que eu fiz semana passada, convocando os professores e os pais, alunos, para estarem aqui. Porque se a gente consegue aprovar o plano de educação do jeito que foi aprovado, e derrubar o recurso no plenário, significa dobrar os recursos para a educação. Significa que vai melhorar a qualidade, porque com o recurso fica mais fácil você melhorar a qualidade, vai melhorar a remuneração dos professores, que é uma das piores do Brasil, em termos de remuneração de servidores. Aqui em Brasil, o professor ganha o 23º salário das carreiras do GDF. No Brasil, nós estamos lutando, olha só, tem 19 estados, 19 estados, que não pagam o piso do professor. Sabe quanto é que ganha o piso do professor? R$ 1.451,00. Vocês sabem o que significa R$ 1.451,00 para um educador. Então, nós temos essa luta de aprovar o plano de educação. Outra coisa que nós estamos aprovando aqui, é a reforma do ensino médio. Hoje, o ensino médio serve para muito pouca coisa. A educação hoje, no ensino médio, não prepara o aluno nem para entrar no mercado de trabalho e nem consegue fazer com esse aluno e entrar na universidade. Então, os jovens acabam saindo do ensino médio sem ter exatamente uma perspectiva melhor. Não há uma preparação no mercado de trabalho, porque o ensino médio não dá qualificação profissional. E, na prática, vocês concorrem em igualdade de condições com quem está por conta de estudar e que estudou em uma boa escola. Foi criada agora as cotas. A partir de agora, já virou lei. Nós aprovamos a lei aqui das cotas. 50% das vagas hoje nas universidades federais são dedicadas a alunos da rede pública. Resolve isso? Muito pouco. Porque o correto mesmo não é isso. O correto não é criar cota. O correto é você melhorar a qualidade da escola pública, do ensino básico. Dar uma educação de qualidade para todos e todos terem condições de competir em igualdade de condições. E eu não precisava de nenhum favor para competir com quem tem dinheiro ou quem não tem. Muito pelo contrário. Tem muito filho de papaiê que não quer nada com a dureza. Estuda uma boa escola e não está nem aí para isso. Enquanto tem muita gente querendo fazer alguma coisa e são impedidos por questão financeira. Então nós temos aqui a reforma do ensino médio. Tem uma comissão especial que nós estamos trabalhando isso. Que é uma lei que nós queremos aprovar modificando a questão do ensino médio. Fazendo com que os alunos saibam do ensino médio preparados para o mercado de trabalho ou preparados para ter acesso às universidades federais. Então é uma lei importante. Agora, no Brasil nós temos a maior carga tributária do mundo praticamente. As empresas pagam imposto demais da conta. Então as empresas não têm também essa cultura de absorver os alunos na questão dos estágios. Os estágios hoje no Brasil são muito deficientes. A maioria dá uma declaração que fez o estágio mas só para dizer que fez porque na prática são poucas empresas que se dedicam realmente às indústrias que têm um trabalho melhor nessa área. Mas na área de pressão de serviço na área do comércio principalmente o estágio é muito superficial. Então a gente só vai conseguir sucesso para os jovens ingressarem no mercado quando a gente criar incentivo para isso. Ou seja nós temos que criar condições e aí depende do governo concordar porque o governo tem maioria nessa casa e é difícil de você avançar porque nós temos que avançar no sentido de permitir que as empresas possam contratar mais jovens no mercado de trabalho principalmente no início no estágio e também pós estágio o primeiro emprego para dar mais oportunidade para os jovens. Principalmente agora eu vi uma pesquisa recente exatamente isso que os jovens hoje tem a primeira preocupação dele é fazer o que gosta. Segundo é de trabalhar num local próximo da residência porque realmente é uma loucura esse negócio de trânsito. Hoje você perde horas e horas para ir e para voltar. São Paulo o cara acorda duas horas da manhã para chegar no serviço às oito e depois chega de madrugada em casa. Brasília também já está ficando assim uma loucura. Vocês estão acompanhando aí. E a tendência se continuar desse jeito é da mesma forma. Então o que nós temos que fazer? E aí nós temos que negociar governo e empresas. Porque da mesma forma que você cria incentivo para o jovem também de ingressar as empresas depois querem utilizar esse mecanismo como uma forma de remunerar de pagar um valor menor para o trabalhador. Então aí uso o estagiário mais no sentido de trabalho do que provavelmente de orientação de crescimento de mostrar para o jovem o trabalho a formação como se faz. podem fazer a pergunta. Fala também o nome e a idade. Então vamos lá. Pode perguntar qualquer coisa. Se vocês têm curiosidade com relação a câmbio com relação ao mercado de trabalho que vocês querem falar sobre isso também. Oi. Meu nome é Wendel eu tenho 15 anos. Eu queria saber sobre a divulgação das escolas técnicas que estão sendo muito poucas. O que vai ser feito para resolver esse problema? Bem a primeira coisa que nós fizemos aqui o ano passado foi aprovar um projeto chamado Pronatec que é exatamente incentivando um programa de criação de escolas técnicas. Tinha vários programas criamos o Pronatec. Então para você ter ideia Brasília não tinha nenhuma faculdade e realmente hoje eu não vi nenhuma propaganda não vi nada ainda falando das escolas técnicas federais aqui em Brasília que é super importante você vê propaganda na televisão toda hora parece até que nós moramos na cidade mais segura do mundo e mais tranquila do mundo se você ficasse em televisão você percebe você não vê em nenhum momento realmente falar sobre isso. E hoje nós temos já matrículas abertas Asanorte Riacho Fundo 1 São Sebastião Taguatinga escolas técnicas federais para vocês terem ideia a qualidade dessa escola ela é muito boa inclusive o plano de carreira dos professores é igual da universidade estava recentemente em greve e tal mas já voltaram mas são cursos excepcionais são cursos muito bons evidente que hoje pelo site você consegue se você entrar mas a sede hoje das escolas federais funciona aqui no Paulo Freire aqui onde era o colégio Paulo Freire na Asa Norte e na MNOS também tem bem, vocês são da Ceilândia na Ceilândia tem além da escola técnica da Ceilândia tem também um convênio tem uma construção na setor de indústria da Ceilândia mas isso não está inaugurado está funcionando provisoriamente no setor de Aguatim mas já está em construção várias no Gama Santa Maria agora tem um problema que aí é outro outro empecilio novamente é que para entrar nessas nesses institutos federais tem prova então quer dizer tem que passar por um processo de seleção porque a procura é muito grande eles não divulgam muito a tempo talvez em função disso mesmo não divulgando já tem muita procura vamos dizer assim então evitam mas é importante vocês saberem disso divulgar essas escolas do Instituto de Segundo Grau que em Brasília você pode fazer que são os cursos no contraturno você pode você estuda de manhã e à tarde faz curso técnico à noite também tem e são cursos excelentes e o que foi feito para definir os cursos na implantação dos estudos federais em Brasília foi feito em cada região administrativa uma pesquisa no mercado de trabalho quais eram os cursos que as empresas estavam demandando para qualificação de mão de obra então foi feito também os cursos já em cima da pesquisa da carência do mercado entendeu então se você entrar no site você vai ver as escolas que já estão com matrículas abertas e quais os cursos que são oferecidos em cada lugar então cada região tem cursos diferentes diga jovens ninguém vai perguntar mais nada é possível são tímidos não professora pode perguntar também porque os alunos ficam mais animados Helena passa para esse microfone para todo mundo nessa cadeira aqui da frente só apertei esse botãozinho para eu ter bom dia meu nome é Eliana sou professora de português lá do CF18 e gostaria de perguntar para o senhor que tipo de quais projetos que estão sendo realizados ou pensados para nós professores na parte de especialização inclusive o senhor participou do projeto do notebook e foi acho que em 2008 não tenho certeza a data e no entanto o projeto ficou só naquela época o que que aconteceu que tipo de incentivo também tem pensado para nós professores muito boa pergunta olha eu até fiz uma crítica muito grande construtiva agora recente quando o ministro da educação agora o Aloysio Mercadante disse que compraria são 600 mil tablets para entregar para os alunos e alguns professores eu disse o seguinte olha não adianta entregar o tablet se não houver antes uma qualificação né porque tem resistência né ainda então nós lançamos esse projeto foi mesmo em 2008 2009 mas o principal do projeto era o portal do professor não é que acabou que depois sair também ninguém fez mais nada inclusive alguns nem pagaram as parcelas do professor mas é difícil esse é o problema do Brasil nós temos no Brasil plano de governo você sabe qual a diferença entre plano de governo e plano de estado não aqui no Brasil é o seguinte nós temos planos de governo cada governo que entra abandona tudo que o outro fez e cria novos projetos ou quando criam porque as vezes alguns nem criam projetos de estado são aqueles que são feitos independente de quem vai ser governador quem governa né os projetos tem continuidade que é o caso né desses projetos aí mas deixa eu dizer professor no plano de educação tem uma meta tem uma das metas são 20 metas e 200 e quase 300 estratégias que é a educação continuada dos professores né que é exatamente nessa linha quer dizer nós estamos inclusive discutindo aqui alguns projetos que nós temos quase 500 projetos na comissão de educação só só na comissão de educação mais de 500 projetos onde o PNE privilegia isso né a questão de recursos a recuperação dos salários dos professores que o professor hoje ganha bem abaixo da média salarial dos demais profissionais da mesma categoria vamos dizer com a mesma exigência né então no plano de educação tem uma meta que é para recuperar isso nos próximos 10 anos os professores terão que estar recebendo né o piso né pelo menos igual os demais profissionais da área tem aqui também privilegiando o plano de cargos né essa questão da qualificação e provavelmente vamos estar passando por algumas reestruturações de plano de carreira onde vai valorizar principalmente a educação continuada porque não adianta por exemplo um professor de alfabetização fazer um curso de turismo por exemplo de doutorado não vai afetar muito aí o trabalho né então a gente precisa valorizar mais a qualificação naquela área específica que o professor atua então está previsto também grandes investimentos porque cada meta dessa foi estabelecido recurso para ser aplicado né e uma das coisas que tem aqui realmente é essa questão o grande investimento que deve ser feito em educação inicial e continuada principalmente continuada dos professores e aí envolve tudo isso né a tecnologia e a qualificação disso o MEC já está preparando o portal já tem o portal dos professores mas com essa definição agora de aquisição dos tablets para as escolas provavelmente deve avançar mais nisso aqui em Brasília nós tínhamos na época já desde 2008 2009 quatro escolas um em Samambaia inclusive aqui na Vila Planal tinha um já antiga também onde tinha o computador por aluno aquele projeto do computador por aluno com wireless direitinho com internet que a ideia é exatamente expandir para todas as escolas mas não adianta botar computador se não houver qualificação mas está previsto no plano de educação e nessas normas do governo eu inclusive tive como isso já exatamente mostrando a experiência que nós tivemos aqui e disse a ele não adianta só entregar computador tem que ter a qualificação que é o principal quem quer ser deputado aqui ninguém quem quer ser professor aqui ninguém quer ser professor que é difícil né e é verdade hoje nem os filhos dos professores aliás principalmente os filhos dos professores é que não querem porque vê o sofrimento da turma então é difícil mesmo e aí coordenadora você vai perguntar também alguma coisa já que os alunos não perguntam quem já está já fez estágio aqui alguém já fez estágio não não bem vocês tem aqui alguma vocês tem por exemplo vocês conhecem já ouviu falar no IEL não Instituto Evaldo Lloyd o Instituto Evaldo Lloyd é um instituto ligado à federação das indústrias né funciona ali na ao lado do Conjeu Nacional tem um prédio ali que tem o BRB mas tem lá lá embaixo tem o Instituto Evaldo Lloyd onde porque como é que funciona o estágio na prática né porque as pessoas às vezes confundem estágio com emprego né estágio obrigatoriamente tem que ter a participação do estudante da escola e da empresa os três tem que estar tem que ter um contrato assinado vamos dizer assim né a participação dos três se não tiver a participação dos três não é estágio né inclusive todo estagiário tem direito né tem um seguro de vida tem uma série de coisas que tem que ser feito né bem esse Instituto Evaldo Lloyd que funciona ali você se inscreve inclusive tem ensino fundamental ensino médio de ensino superior normalmente o estágio é mais segundo grau né segundo ano e normalmente a partir do quarto quinto semestre do ensino superior mas tem também para segundo ano e terceiro ano do segundo grau então você se inscreve lá no Instituto né e aí eles quando abre as vagas eles chamam né normalmente as escolas trabalham isso né esse convênio não trabalha né já faz isso não só com o IEL tem o CEE né não era para dizer que é o primeiro emprego né é bem aperta aperta os botãozinhos outra dificuldade que eles têm é a falta de experiência eles não eles não sabem nem por onde começar né igual a pergunta do Wendel ali que questionou como é que eu faço para me informar como é que eu faço porque assim não há um contato entre o governo federal e o governo local não há apesar de ser do mesmo partido não há esse contato e a gente não percebe se o professor não vai atrás não gasta da gasolina dele do tempo dele fora de sala de aula não consegue esses meninos não consegue atingir esses cursos técnicos esse mercado de trabalho de maneira nenhuma essa é a grande dificuldade é é lamentável porque na prática isso aí as escolas deveriam estar recebendo essas informações todas até para orientar os alunos porque essa é a questão do estágio além do estágio você tem a questão do primeiro emprego eu penso do jovem aprendi essas coisas por exemplo tem lá o instituto salesiano na Ceilândia vocês conhecem ali na Ceilândia Norte ali na perto do SLU depois do SLU ali os salesianos o que eles fazem eles conseguem vagas em várias inclusive na Câmara aqui na Câmara tem vários tem estágio aqui na Câmara inclusive tem o período de cadastramento na internet você se cadastra e você concorre aqui o estágio na Câmara esses órgãos públicos todos tem estágio na Justiça no Tribunal Superior do Trabalho no Ministério Público os órgãos públicos normalmente aceitam estagiários e alguns primeiro emprego aqui tem o programa jovem aprendiz também que normalmente através dessas instituições também fica mais fácil o Instituto Salesiano tem muita gente em Brasília já trabalhando em convênio com o Instituto Salesiano inclusive aqui na Câmara mas o jovem aprendiz é o primeiro emprego o que a gente precisava e essa é a dificuldade que é que na prática o incentivo que é dado para as empresas é muito pequeno eu conheço muito empresariado porque eu também sou contador então conheço muito empresário o que eles dizem na prática é que não vale a pena vamos dizer assim entendeu porque o incentivo é muito pequeno e como a produção às vezes demanda de rapidez e conhecimento eles preferem pegar um profissional já qualificado do que treinar alguém que não tem experiência nenhuma então o que a gente precisa é aí sim mudar aqui no Congresso nós estamos tentando tem várias leis já intramitando que a gente é que o governo é muito difícil você não consegue vou dizer para vocês para vocês terem ideia semana passada o ministro da fazenda professores primeiro nós fomos lá a comissão de educação para discutir o ministro da fazenda sobre o plano de educação a gente percebeu que o ministro da fazenda não sabia nem o que era isso direito o plano de educação a semana passada ele deu uma entrevista dizendo que se a cama aprovar o projeto que já está aprovado mas se for mantida a aprovação do plano o Brasil vai quebrar declaração do ministro mantem semana passada você vê o nível de prioridade para a educação nesse país todo mundo aqui sabe que não tem outra forma de você dar igualdade de oportunidade para as pessoas que não seja através da educação por que o craque está tomando conta de Brasília do Brasil falta do que fazer se tivesse todo mundo numa escola integral tempo integral praticando esporte aqui nós estávamos discutindo outro dia aqui eu acho que até aqui nesse plenário sobre a questão das olimpíadas nós tivemos 17 medalhas contra 15 em Pequim mas na prática as pessoas só cobram as medalhas na época das olimpíadas eles esquecem que se tem que investir lá na base toda escola devia ter como tinha antigamente em várias escolas em Brasília tinha pista de atletismo tinha atividade esportiva muito forte nas escolas hoje está largado então se o jovem tem aula de manhã alimentação e a tarde tem lá atividade esportiva cultural leitura internet informática essas coisas todas chega em casa e quer dormir para o dia seguinte acordar cedo aí quando não tem essas políticas públicas aí o jovem termina em segundo grau não consegue emprego porque não teve experiência em escola não deu experiência nenhuma na área de emprego não qualificou nada não consegue entrar na universidade porque lá só entra quem ficou por conta de estudar ou tem uma boa escola e tal não consegue emprego também então aí fica fazendo o que não consegue fazer uma particular porque não tem dinheiro para pagar aí fica todo mundo sem perspectiva e aí parte para ser esse negócio errado é isso que falta então se tiver essa educação se a gente conseguir realmente melhorar a educação o resto é consequência a forma de resolver esses problemas todos aumentar as medalhas diminuir as drogas é exatamente dar oportunidade para todo mundo os jovens principalmente que já é um Brasília hoje já são 700 mil jovens né população de 2 milhões e meio jovens de 16 a a 18 anos são quase 700 mil então se você não criar políticas públicas para os jovens a gente vai ter dificuldade né então falta realmente essas informações e falta uma legislação aqui mais apropriada para incentivar as empresas a contratar os jovens mesmo né porque nessa pesquisa que eu vi semana passada os jovens já não estão nem muito preocupados com a questão salarial o que eles querem é uma empresa que tenha perspectiva de crescimento de aprender e crescer que lá na frente eles eles se deslancham e pronto e que seja mais próximo de casa para não ter que tirar dinheiro do bolso para pagar né então isso é que nós sempre discutimos aqui no Congresso né esse é o papel da Câmara papel do governo criar políticas públicas para isso agora tem muita coisa errada infelizmente mas para consertar depende de um deputado de meia dúzia de deputado depende das pessoas cobrarem depende de vocês participarem que política você não participa de política somente com política partidária né quando você por exemplo na sua quadra você cria lá uma associação comunitária e participa dela e faz alguma atividade em melhoria da quadra isso é uma política né pública então você tem várias formas por exemplo eu até eu fiz um discurso aqui outro dia e ontem eu vi no Fantástico não sei se vocês viram uma menina de 13 anos de Santa Catarina que fez abriu no Facebook lá uma página diária de classe né e tirou a fotografia da escola dela uma maçaneta quebrada um banheiro entupido e tal e foi muito bacana eu até fiz um discurso aqui elogiando bacana e tal e disse que em vez todo mundo fizesse isso e tal mas ontem no Fantástico passou uma entrevista com ela e aí a escola dela quer dizer uma maravilha aquela escola né quando eu vi a escola eu pensei caramba que imaginando se os alunos aqui de Brasília né fotografassem as escolas daqui o próprio tribunal de contas aqui diz que 85% 85% das escolas precisam de uma reforma né e 30 e poucas por cento não tinha nem condição de estar funcionando do jeito que está funcionando então vocês jovens eu vou aproveitar aqui que vocês não tem muita pergunta para fazer para dizer isso também né vocês tem como mudar né ajudar a mudar desde que vocês modificam vocês mesmo começam a mudar para vocês e depois na própria escola né e começam a cobrar faz isso há uma página mesmo no Facebook e mostra o estado da escola né os banheiros como é que está as fechaduras as quadras de esporte né com capinha aquelas coisas todas a falta de infraestrutura começa a movimentar que a coisa melhora porque do jeito que está para vocês terem ideia foi feita outro dia uma pesquisa para os pais de alunos da rede pública não foi só no Brasil não no Brasil 86% dos pais de alunos acham que a escola pública é maravilhosa é boa quer dizer porque o pai não participa muito então para ele está tudo certo deixou por conta do professor lá e está tudo certo e você vê que a realidade não é essa a realidade é péssima olha que Brasília é privilegiado imagina os outros estados como é que está em termos de educação professor que não ganha nem mil reais por mês né então a situação da educação está um caos nós temos que resolver isso esse é o principal projeto que nós temos aqui para resolver entendeu então deputado oi mediante tudo isso que o senhor falou eu tenho assim uma curiosidade já que o plano nacional de educação está para ser deliberado né então assim na sua visão como que o senhor vê essa questão da escola integral uma vez que os projetos voltados para a educação são muito interessantes mas quando chega para serem efetivados aí tem aquela situação que não dá certo e nisso a gente vê quem a mercê da situação professor a gente vê a mercê a escola que a maioria das escolas como o senhor falou assim que a maioria das escolas estão necessitando de uma reforma né e essa questão da escola integral como que o senhor não como parlamentar né mas como cidadão como que o senhor vê isso eu vejo o seguinte é a questão de prioridade né das pessoas que governam definir prioridade por exemplo eu jamais construiria um estádio e investiria um bilhão e mais que vai ser mais de um bilhão de reais num estádio que vai ser usado três vezes para a copa do mundo nós já temos um estádio do gama que foi gasto quase 200 milhões que está lá largado só manutenção daquele estádio lá uma fortuna por mês né e que não serve para nada por enquanto agora imagine além desse do gama que tem lá o bezerão lá né agora um bilhão imagine se eu pegasse um bilhão de reais e investisse nas escolas né você colocaria uma infraestrutura maravilhosa em todas elas entendeu bibliotecas né que está faltando o que falta nas escolas hoje em Brasília infraestrutura né tecnologia né esse negócio de cuspe giz era para ter quadro hoje tem os quadros né não não é nem quadro branco hoje tem já o virtual aqueles quadros que eu vou dizer eu coloquei quando fiz o gado eu botei lá nas escolas técnicas tem na Ceilândia tem Planaltina e na escola técnica do Arial lá né eu coloquei aquele quadro que você interage com a internet pega a internet e você dá uma aula de ciência né geográfica qualquer coisa o recurso é excepcional que o aluno hoje não aguenta mais sentado na sala de aula como está aqui e ficar ouvindo o cara falar né já cansa né imagina todo dia isso né as pessoas ouvindo o professor falando botando o quadro copia no caderno não existe mais né então é a questão de prioridade eu acho o seguinte o plano social educação veja bem que o plano social educação vai beneficiar muito o país como um todo né eu diria que Brasília hoje nas condições que Brasília tem o fundo constitucional já deveria ser referência para o mundo né nem para o Brasil as condições que aqui você tem entendeu agora é a questão de priorizar é a questão de você investir pesadamente tem recurso para investir né tá aí a prova da construção do estádio que não precisou o o BNDES tinha 400 milhões para ceder como cedeu para vários estados para construir o estádio o DF nem pegou isso gastou o recurso próprio um bilhão de reais né então é questão de prioridade tem gente que prioriza isso né e não prioriza o principal que é a educação eu acho que tem condição de de fazer uma escola 99% dos professores tem nível superior mais da metade tem mestrado e doutorado quer dizer né educação passa pelo professor né agora o que que fazem prometem um monte de coisa assim não fazem não cumprem não tem respeito né com o pessoal então é difícil mesmo só uma uma mudança radical para a gente conseguir isso aí né ok menino vocês já foram ao plenário não eles já foram ao plenário muito bem ninguém quer fazer a última pergunta aí as meninas que são mais né eu queria saber Gabriela tem 16 anos queria saber sobre a segurança das escolas a gente está falando sobre o que o aluno está precisando na escola mas o que a gente está mais precisando é sobre a segurança pois é outro problema né quer dizer escola é um lugar tinha que ser um lugar sagrado né hoje infelizmente os professores eu vi basta ver o jornal de hoje não precisa ir muito longe não ler o jornal de hoje Correio Brasileiro Jornal de Brasília tem uma página uma página ou duas páginas falando exatamente sobre a questão da segurança nas escolas sobre a questão das drogas e os traficantes tem lá duas escolas sei lá inclusive um do recado das emas um da ceilândia alunos do lado de fora da escola alunos da escola traficando e o professor não pode falar nada porque se falar ainda corre risco de vida né então os professores hoje estão acuados né porque na época que a gente que eu fiz o ensino fundamental o professor entrava na sala e a gente fazia levantar para receber o professor né hoje o pessoal não não respeita mais os professores né porque também educação vem do berço vem de casa não é na escola ninguém dá educação na escola na escola você tem conhecimento conteúdo né mas educação a gente vive de casa como todo mundo está trabalhando pai e mãe aí a coisa ficou só por conta da escola aí a escola fala uma coisa e chega em casa o procedimento é outro aí vira essa confusão então não adianta botar guarda dentro da escola que vai resolver nada né pode amenizar alguma coisa mas o que a gente precisa fazer é uma revolução mesmo em termos de consciência de cada aluno de cada cada área né o professor o aluno o pai a família cada um tem que ver que a situação está ficando cada dia pior né os traficantes estão tomando conta da escola né e as drogas cada vez mais então já não é nem questão de segurança de policial né eu acho que a questão aí eu acho que logo logo nós vamos ter que fazer um pacto né entre a sociedade principalmente com os pais e os professores e alunos para mudar a realidade de cada escola né não adianta você achar que botar um policial não vai resolver não vai essa consciência tem que sair da família mesmo nós temos que trazer os pais para dentro da escola os pais ajudarem nisso aí porque esse controle aí depende muito da participação dos pais né mas isso aí só com recurso e priorizar a educação de fato né botar infraestrutura botar botar uma educação de qualidade mesmo com alimentação boa alimentação com muita muita prática de esporte de cultura hoje o aluno outro dia participei aqui de uma comissão uma lei que estava aí que a gente foi discutir sobre biblioteca né e aí nós estamos até criando agora um um plano nacional aí para a biblioteca mas biblioteca no Brasil o pessoal vai para a biblioteca como se fosse um castigo né então quer dizer não é por aí né nós temos que mudar muita coisa mas segurança é um negócio hoje prioritário está nas páginas dos jornais de hoje vi uma matéria muito pesada hoje sobre isso no reclato exatamente essa questão das drogas na escola e essa violência muitas vezes esses sequestros que estão aí acontecendo em Brasília o que é isso na realidade não deixa de ser também questão das drogas né que hoje os carros que saem da fábrica já saem com um monte de mecanismo onde você não consegue ligar o carro antigamente o cara quebrava o vidro e pegava o seu carro e ia embora pegava os dois fios ali ligava fazia uma sei lá como é que chama né uma ligação e ia embora hoje não hoje o cara entrou no carro para tudo aí o que o cara faz tem que levar o dono junto por isso que tem esse sequestro relâmpago o dono vai junto e tal e o carro vai embora aí depois o sol tem em qualquer lugar mas tudo isso é fruto das drogas falta de perspectiva então eu acho o seguinte a única forma de resolver isso é realmente investir pesado na educação por isso que esse plano chama educação eu se eu fosse lá do sindicato dos professores eu faria uma mobilização dia 19 incrível aqui encher esse negócio aqui de aluno de pai de todo mundo porque se a gente não conseguir aprovar esses 10% do PIB dificilmente nós vamos reverter esse quadro da educação se a gente aprovar isso pelo menos a esperança cresce muito muito grande que é muita grana realmente mas não basta só aprovar o plano de responsabilidade educacional só aprovando também a lei de responsabilidade educacional a hora que aprovar o plano tem que aprovar a lei de responsabilidade educacional para atribuir também a responsabilidade de cada do diretor do professor do diretor do secretário de educação do governador do presidente da república todos eles tem que cumprir o seu papel né isso é fundamental dos pais cada um tem que ter a sua responsabilidade e cobrar né então esse plano esse lei de responsabilidade educacional também é importante porque também não adianta só botar dinheiro na escola entendeu se não tiver uma boa gestão né também não resolve mas a solução para tudo isso aí inclusive para o emprego está na educação que a hora que vocês saírem da escola com formação com qualificação qualificação profissional vocês vão ver que o mercado abre fácil o que mais as empresas querem hoje o que mais eles querem são pessoas qualificadas é só isso então tem que pegar por exemplo eu quando fui secretário nós criamos aqui o programa de inclusão digital o DEP digital está tudo quanto é lado maravilhoso e tal que hoje acabaram também tudo isso né onde o aluno você vê Brasília era o terceiro, quarto lugar em termos de acesso a internet essas coisas hoje está disparado em primeiro lugar assim muito por quê? porque foi investido lá atrás né então tinha mais de 70 cursos de qualificação inclusive curso custava no mercado 2 mil reais era de graça no DEP digital nas igrejas para todos os lados tinha sei lá mesmo tinha uns 20 lugares que tinha além da escola técnica então é isso a solução chama-se educação se vocês puderem se vocês puderem dia 19 estar aqui vai ser muito bom aluno pai professor e cobrar dos deputados né porque deputado aqui se não cobrar o bicho não pega o governo manda então a gente tem que pressionar para que os deputados nesse caso não sigam o governo e sigam a educação né e aprovam o plano nacional derrubando o recurso que vai ser votado dia 18 tem todo mundo aqui os ministros dizerem que o Brasil vai quebrar que 10% é muito que nenhum país do mundo aplica 10% de fato não aplica mesmo os países desenvolvidos aplicam 6, 7% do PIB só que o PIB é sei quantas vezes maior e lá não tem o déficit que nós temos hoje né porque o problema hoje é a situação das escolas que se encontram em péssima qualidade só para recuperar isso é uma grana violenta fizeram o PAC da infraestrutura PAC PAC disso PAC daqui das estradas não sei de que PAC da tecnologia agora mas não faz o PAC da educação que era o principal então é difícil e olha que você vê agora o horário pulo aqui em Brasil não tem eleição agora mas se você pegar um canal dos outros municípios na próxima eleição também todo mundo fala que educação é prioridade todo mundo o discurso é esse e as pessoas vão votando em cima do discurso e não ver a coisa acontecer né então gente para mudar depende dessa aprovação e depende também de um pouquinho de cada um de vocês a gente só vai mudar esse país se cada um da gente conseguir mudar a gente mesmo não fique esperando o governo resolver a vida de vocês que não vai resolver né cada um tem que parar pensar eu sei o seguinte a gente é do tamanho do sonho da gente se a gente sonhar alto a gente consegue se a gente sonhar pequeno vamos ser pequeno né e todo mundo e todo mundo consegue basta querer fazer faz um plano eu aprendi bem depois já estava adulto quando me ensinaram isso mas acho que eu já fazia isso empiricamente sem sem alguém me ensinar mas eu sempre estabeleci meta da minha vida olha eu quero tal coisa enquanto eu não conseguia a minha característica chama-se determinação eu só quando eu quero um negócio eu vou até o final e você consegue qualquer um consegue basta acreditar e fazer né acreditar e se esforçar para fazer que é possível qualquer um aqui pode ser presidente da república pode ser governador pode ser deputado pode ser qualquer coisa desde que você queira ser né um bom empresário qualquer coisa basta acreditar em você mesmo né mesmo com essas dificuldades todas inclusive as grandes oportunidades acontecem exatamente nos momentos de crise quanto mais crise mais problemas mais chances você tem de vencer entendeu você tem que tirar das crises e das dificuldades a oportunidade entendeu é possível né tá bom gente vamos vamos a desistar Tchau, tchau.